Salve galera! Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, aqui é o Devaster, e eu estou aqui hoje com o Flipperama Multijogos e Controle Arcade do Eduardo de Lima Bose. Eduardo viu o meu vídeo aqui pelo YouTube, entrou em contato comigo pelo WhatsApp, escolheu o tema, decidiu, pediu para fazer para ele com botões reto, porque tem outro padrão com botão curvo e tem esse de botão reto, ele já pediu para fazer com botão reto, me mandou uma configuração que ele queria, que era o modelo de um arcade antigo que ele tinha, a posição dos botões para o Playstation, e eu já confeccionei para ele aqui, o Eduardo depositou o dinheiro na minha conta, depositou a entrada, eu não gosto de receber tudo adiantado, eu sempre falo com os clientes, deposita um sinal aí, e na hora que estiver pronto, pode depositar o restante para me estar enviando, aí ele depositou o sinal, depois ficou pronto, já depositou o restante, e está aqui o vídeo, fazendo o vídeo para mostrar o produto dele pronto, e eu vou embalar agora, já está enviando aí, com certeza quando ele chegar a ver esse vídeo aqui, já está na mão dele, porque não está dando para me colocar em tempo real, estou colocando um vídeo por dia, então tem alguns acumulados aí, bom, vamos lá, como vocês já conhecem o produto, esse aqui já tem uns multijogos, já tem Super Nintendo, Mega Drive, Nintendinho, está tudo inserido aí, esse aqui é o Street Fighter Alpha do Super Nintendo, na verdade tem ele na versão do arcade, mas eu quis colocar esse aqui, só para lembrar mesmo, aquela nostalgia, nostalgia, lembrar mesmo a nostalgia de quando jogava ele aqui, como vocês sabem também, além de funcionar o fliperama, com todos os jogos, ele também funciona como controle arcade, então daqui a pouco vou estar mostrando ele funcionando ali no Playstation 4 ligado, por isso essas duas telas aqui, simultaneamente aqui, essa versão o Sodom aqui chama Katana, não é a versão do outro. só para brincar aqui, só para lembrar a nostalgia, meio da época que eu jogava isso aqui no Super Nintendo, bom, mas vamos lá, então como vocês sabem, o produto acompanha o cabo HDMI e o cabo USB de ligação, e também dois cabos USB, especialmente para você ligar no seu videogame, Playstation 3, no Playstation 4 com o uso do DualShock junto, ou também no seu PC, USB, então, está aqui o Play 4, a câmera não vai deixar pegar direitinho aí, mas está aqui o Play 4, e eu vou ligar o cabo USB, vou ligar o cabo USB aqui, e agora nós já estamos jogando aqui, ó, já estou jogando ali, perfeitamente, sem dor de cabeça, sem nada. Você não vai, provavelmente você não vai fazer isso na sua casa usando duas telas, mas se quiser, está aí a opção, não tem, né, não tem perigo algum, você pode utilizar tranquilamente, mas provavelmente você vai usar em uma tela o Fliverama e depois você vai querer jogar o controle arcade em outra tela. Então, você simplesmente conectou o cabo para estar jogando no seu PC, no seu Play 3, ou no seu Playstation 4 com o DualShock ligado junto, essa versão que usa o DualShock, tá? Tem uma versão que não, mas essa usa o DualShock sincronizado. E terminou, você terminou de fazer aquilo ali, ó, não tem segredo, tirou o cabo HDMI aqui, ó, desculpa, tirou o cabo USB, viu, eu vou selecionar o outro joguinho aqui, vou selecionar o outro joguinho aqui, tá? 2. Bom, galera, então é isso aí. Agradeço ao Eduardo Lima Bose pela compra, né, pela confiança que ele teve, depositou o dinheiro na minha conta aí e vai estar recebendo o produto dele aí conforme ele solicitou. Agradeço a todos que têm acompanhado os vídeos aqui do canal. Aquele abraço, valeu! Agradeço a todos que têm acompanhado os vídeos aqui do canal.